Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do curso de Tópicos de História da Física, do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física aqui da UFRJ. Como de costume, eu gosto de começar agradecendo aos palestrantes por terem gentilmente aceito dar suas palestras nesse formato remoto. Queria agradecer também aos alunos do curso, que estão inscritos, aos alunos do programa e ex-alunos também que estão nos assistindo. Aos alunos de outros programas que também estão participando, tem o pessoal do PEMAT, do Instituto de Matemática, tem o pessoal do Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em Física Aplicada, aqui da Física também. E queria agradecer a todos vocês que nos assistem aí no YouTube. Queria lembrar que aqueles que precisam de presença, que por favor ponham seus nomes no chat do Zoom, escrevendo presença do lado e o programa ao qual pertencem. E tem gente, inclusive, até de outras universidades ganhando presença com esses seminários. Bem, passemos então à apresentação do nosso palestrante de hoje, o professor João Torres de Melo Neto. Novamente, é um prazer enorme e uma honra para mim ter o João aqui hoje. Além de tudo, o João é um grande amigo. Bom, eu poderia falar muitas coisas do João, mas eu vou preferir falar algumas poucas que são bastante emblemáticas, mostrando, sim, muitas características do João. O João é professor titular aqui da UFRJ. Ele trabalha com partículas elementares e astrofísica. Mais recentemente, ele tem trabalhado em projetos de detecção de raios cósmicos e em projetos de física de neutrinos. Mas eu queria falar de umas coisas que eu acho muito notáveis no João, que o João é um cara, assim, dos mais empolgados que eu conheço. É desses caras que adoram física e querem passar essa coisa boa da física, essa beleza para todo mundo. Então, o João organizou há muito tempo, se não me engano, lá para 2002, por aí, um evento chamado Física para Poetas, que teve várias edições e que fez um sucesso estrondoso. Muita gente que não gostava de física ou porque não conhecia, sei lá, motivos variados, passou certamente a gostar de física por conta desses eventos que ele organizou, vários deles, houve várias edições, como eu falei, e que mostrava de uma maneira muito interessante para leigos, para pessoas como o título próprio diz, essa beleza da física. E alguns certamente passaram a ver na física um pouquinho de poesia, como diz o título do evento. O João também escreveu uma peça de teatro. Vocês podem, no final da palestra, ele não vai falar sobre isso, mas vocês podem, no final da palestra, perguntar para ele algumas coisas. E essa peça ficou em cartaz três semestres, três temporadas, perdão, aqui no Rio. E, de fato, eu espero que, depois da pandemia, essa peça possa ser encenada novamente. É uma peça muito interessante, que fala de física, fala de outras coisas, um pouco autobiográfica também. E ela fala de física de uma maneira muito bacana, porque, em alguns momentos, ela é provocadora, em outros momentos, ela é esclarecedora, motivadora e sempre em um nível super acessível para quem não é exatamente na área de física. Eu adorei, e todas as pessoas que eu conheço que viram a peça adoraram também. E muito bacana. Vocês veem que o João é bastante eclético. Ele tem essa vontade de passar a beleza da física para todo mundo. Queria dizer também que o professor João Torres foi professor visitante na Universidade de Chicago e também no Instituto de Astrofísica e Cosmologia em Paris, e depois, mais recentemente, no Instituto de Astrofísica em Paris. Embora ele não seja um pesquisador da área de História da Física e tal, ele tem bastante cultura nessa área e, inclusive, leciona, ocasionalmente, o curso de História da Física no nosso curso de licenciatura aqui do Instituto de Física. O João é um excelente palestrante, como vocês vão ver em poucos minutos, e ele vai nos falar hoje sobre princípios variacionais em física, história e aplicações. João, por favor, com você. Obrigado, Farina. Vou aqui compartilhar a minha gala aqui um instantinho. Bom, espero que vocês estejam vendo aí o slide do título. Eu agradeço muito o convite para fazer essa apresentação aqui. Agradeço muito a apresentação carinhosa do Farina. Eu acho ótimo todo mundo vir aqui dar uma apresentação aqui, porque sempre a apresentação do Farina é tão positiva que a gente até acha que é isso tudo mesmo. Bom, eu sinto-me, ao mesmo tempo, honrado e intimidado por estar falando de História da Física, na companhia de colegas que, pelo menos alguns, são especialistas no assunto, com o Farina, Reinaldo e o Deu, do Estúdio de Física, que eu saiba, tem vários artigos em princípios variacionais, não só na História da Física, mas em princípios variacionais. Um dos meus melhores cursos de graduação foi Mecânica 1, com a Penha, que está presente. Então, estou sentindo aqui o peso do Maracanã, na medida de estreia. Mas também queria fazer só uma pequena observação, que o Física para Poetas, na realidade, foi um projeto meu, do Carlos e do Ildeu. E, realmente, foi muito bacana fazer aquele ciclo lá na Casa da Ciência. Bom, então, vou começar dizendo que esse assunto dos variacionais é absolutamente fascinante. E, se você não achar isso no final da apresentação, a culpa foi totalmente minha. Ele começa na Teologia e vai para a Teoria Quântica de Campos. É um tema que perpassa toda a Física, Engenharia, Matemática. Tem implicações conceituais importantes para a Física Moderna, na discussão de invarianças, simetrias, etc. Eu não vou falar nesse assunto, porque vai ter uma palestra especialmente sobre isso, mas é um assunto lindíssimo. E, por último, mas não menos importante, é uma ferramenta de cálculo extremamente útil. Por exemplo, na Física de Partículas, as extensões do modelo padrão normalmente significam novos termos na lagrangiana da teoria e nós vamos discutir a lagrangiana em breve. O roteiro dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os precursores, vou falar sobre mecânica lagrangiana, o apogeu da mecânica clássica ou formação hamiltoniana e mencionar brevemente a Física Quântica e, talvez, a Teoria Quântica de Campos e terminando com algumas ideias sobre princípios variacionais para serem aplicados no ensino médio. O momento zen aqui é que a verdade, às vezes, pode ser encontrada até na porta dos elevadores de hotéis baratos, porque na última reunião do SBPC que eu fui, eu já estava intuindo que eu ia dar essa palestra. Então, não há felicidade sem ação. Bom, a Biblioteca da Física faz um projeto que pergunta aos professores quais os livros que tiveram impacto na formação dos professores. E eu respondi recentemente a essas perguntas e o livro que eu citei com mais ênfase foi o livro do Lanxos, Os Princípios Variacionais da Mecânica. E eu disse mais ou menos o que é o resumo dessa apresentação. E, nesse livro, temos a mecânica clássica em forma de poesia. Lanxos discute o significado e as implicações filosóficas do princípio da ação mínima. Segundo ele, o século XVIII, quando o princípio foi enunciado, é o único período de pensamento cósmico em toda a história da Europa desde os tempos dos gregos. Os princípios variacionais é um assunto transversal importante para toda a física e engenharia. E, neste livro, muitas aplicações são discutidas. Então, vocês viram que eu estava já pensando nessa apresentação aqui. E, de uma forma também pouco criativa, eu mencionei o Feynman, que vai, com certeza, aparecer também nessa apresentação. Então, começando do início, ou pelo menos de algum início, muitos filósofos tentaram conectar as leis da natureza com o máximo ou o mínimo de uma dada quantidade. Por exemplo, nessa citação do Timeu, do Platão, nós lemos que, por isso, para o arredondar, como que por meio de um torno, deu-lhe uma forma esférica, cujo centro está à mesma distância de todos os pontos do extremo envolvente. E, de todas as figuras, é essa a mais perfeita e semelhante a si própria, considerando que o semelhante é infinitamente mais belo do que o dissemelhante. Então, aqui já tem quase todo um programa da física teórica moderna, questões de simetria e questões de máximos e mínimos. O problema mais conhecido, precursor das questões de máximos e mínimos é o problema isoperimétrico, ou o problema da rainha Dido, que aparece na Ilida. Ela é fundadora da cidade de Catargo e teve uma série de problemas, o irmão e tal teve que fugir. Chegou numa praia e pediu um terreno ao rei desse lugar que coubesse numa pele de touro. E o rei disse que uma pele de touro não tem problema. Então, ela cortou em tiras bem finas e cercou uma área na beira do mar. Aqui, um mapa medieval de Colônia que parece que foi feito com essa técnica aqui da rainha Dido. Isso aqui é um rio. Vocês observam que aqui pode ter sido a pele de touro. Hoje, a solução desse problema isoperimétrico é dada por essa desigualdade e quando nós temos um círculo, então essa desigualdade vira uma igualdade. Então, quando L é igual a 2πr, então o lado esquerdo é igual ao lado direito. Bom, na física, a primeira manifestação que se conhece de princípio de Nimo é a de Herão de Alexandria, que quis demonstrar a lei da reflexão em ótica. E, para isso, ele usou um princípio que a luz segue o caminho mais curto entre os dois pontos. Queria comentar rapidamente que o Herão era um inventor, um engenheiro. Ele é conhecido por efeitos especiais que fazia portas de templos abrirem, entre aspas, sozinhas, com artefatos hidráulicos, mecânicos, etc. E, nessa demonstração aqui, a gente vê um raio luminoso que sai de A, ele deve bater em qual ponto do espelho para que chegue em B pelo caminho mais curto. Ou seja, como mostrar que o caminho passando pela mediatriz de AB é o mais curto do que aquele que passa por um outro ponto qualquer, por exemplo, o ponto F. Bom, a técnica de se... A técnica da demonstração dele foi fazer um ponto... Foi desenhar um ponto B' simétrico a B em relação ao espelho e a distância FB é igual a FB'. Então, FB e FB' são iguais por construção. Da mesma forma, a distância AOB é igual a AOB' também por construção. Então, o caminho mais curto entre A e B' é a linha reta que passa por O. Daí, a distância AOB' é igual a AOB', que é maior do que a distância AFB', que é maior do que a distância AFB'. E isso vale, então... Foi estabelecida, então, a lei da reflexão em meios homogêneos, mas ela não vale para a refração em meios distintos. Outra ideia importante para o nosso assunto aqui é o princípio do trabalho virtual. que o princípio do trabalho virtual, a ideia básica é que você dá uma pequena chacoalhada no sistema em torno do equilíbrio e, com isso, você pode revelar muito da estrutura do sistema. E a semente do princípio do trabalho virtual está no princípio das velocidades virtuais na análise da alavanca por Aristóteles. Aqui nós temos uma imagem que eu retirei do livro Mecânica, que pode ter sido escrito por Aristóteles, se tem uma certa dúvida, ou por alguém da escola peripatética. Está online esse livro. Aliás, eu vou mostrar várias referências, tem muita coisa online que é bem interessante. Então, a alavanca em equilíbrio, a parte com maior peso move-se mais lentamente e a parte com menor peso move-se mais rapidamente. Em equilíbrio, as extremidades da alavanca não se movem. Por isso, os movimentos são chamados virtuais ou imaginados matematicamente. E aqui é o trecho que a gente vai usar. Esse aqui é o trecho em inglês, mas eu cometi a ousadia de traduzir numa tradução caseira. Então, por favor, sejam condescendentes. Entre os problemas incluídos nesta classe estão incluídos aqueles que dizem a respeito à alavanca. Aliás, incluída aparece duas vezes no texto original. Eu tentei ser fiel. Pois é estranho que um grande peso pode ser movido por uma pequena força e que também quando um peso ainda maior é envolvido. Pois o mesmo peso que um homem não pode mover sem uma alavanca, ele rapidamente move aplicando o peso da alavanca. Agora, a causa original de todos esses fenômenos é o círculo. Isso é natural, pois não é de modo algum estranho que algo notável deveria resultar de algo ainda mais notável. E o mais notável fato é a combinação de opostos com cada outro. O círculo é feito de tais opostos, pois, para começar, ele é composto tanto do que se move e do que é estacionário, que são, por natureza, opostos uns aos outros. Portanto, como foi dito antes, não há nada estranho no fato que o círculo seja a primeira de todas as maravilhas. E ele continua mais adiante. De novo, dois pontos em uma linha radial do centro viajam com a mesma velocidade, pois o que está mais longe do centro fixo viaja mais rapidamente. É devido a isto que surgem muitas das propriedades do movimento do círculo. E outro trecho também que vai ser importante para a gente é a regra da proporção de Aristóteles, que aqui aparece na física, no volume 7, capítulo 4. De novo, também está, esse aqui está online. Eu, mais uma vez, fiz uma tradição caseira aqui. Então, se o movimento A moveu B a distância G no tempo D, então, no mesmo tempo, a mesma força A moverá meio B. B aqui eu suponho que seja uma massa, duas vezes a distância G. E em meio D ela moverá meio B, toda a distância G. Assim, as regras da proporção serão observadas. E isso vai ecoar mais tarde na nossa apresentação aqui. O próximo personagem é Arquimedes. E o Arquimedes, ele relaciona a mecânica a uma teoria física. Desculpa, Aristóteles, que eu acabei de mencionar, ele relaciona a mecânica a uma teoria física, objetivando-se uma síntese universal. O Arquimedes, ele considera estático como uma ciência racional, autônoma, fundada em postulados que são auto-evidentes e construídas sob demonstrações matemáticas rigorosas. Então, por exemplo, aqui é essa demonstração do Arquimedes, que também está online. Vamos começar, então, com uma gangorra, gangorra é mais simpática do que a alavanca, uma gangorra com braços de comprimento igual, esse braço P mais Q, esse braço P mais Q, com carga, que é o peso, distribuído uniformemente, então, ela está em equilíbrio, vamos partir daí. E agora, vou fazer um pensamento imaginado, um pensamento imaginado. Nós vamos partir essa gangorra em dois pedaços, mas de modo que ela continue em equilíbrio. O primeiro pedaço tem 2P, o segundo pedaço tem 2Q, e com suas respectivas cargas, cada um deles está em repouso, cada um deles suportado pelo respectivo fulcro, que é o ponto de apoio. O primeiro tem tamanho 2P, o segundo 2Q, e como ele está em equilíbrio, nesse ponto médio aqui, ele exerce uma carga 2P. Eu chamo força, claro, como anacronismo, não sei exatamente como o Arquimedes chamava. Da mesma forma, o subsistema da direita tem comprimento 2Q, está em equilíbrio em torno do ponto P, e suporta a carga 2Q. E esses dois pontos aqui estão, um, a distância Q do ponto central da primeira gangorra, e o outro, a distância P do ponto central. Portanto, esse equilíbrio aqui é equivalente a esse equilíbrio aqui, que é um equilíbrio também em relação a O, só que agora com braços desiguais, o lado esquerdo de tamanho Q, o lado direito de tamanho P, e com cargas 2P à esquerda e 2Q à direita. É interessante que isso aqui é uma prova baseada no experimento de pensamento em estática, que não se refere a movimento e não apela a nenhum princípio geral. qual o julgamento então de um grande filósofo, de um grande historiador da ciência, que é o Duhayn. Ele, em 1905, escreveu sobre esse assunto no livro sobre as origens da estática, que também está online, e eu também fiz uma tradução caseira. Ele falou assim, o admirável método de demonstração caminho seguido por Arquimedes em mecânica não é um método de invenção. A certeza e a clareza de seus princípios se ligam em grande parte ao que é colhido, por assim dizer, na superfície dos fenômenos e não arrancado das raízes das coisas. Segundo uma frase de Descartes aplicada menos justamente a Galileu, Arquimedes explica bem o quê, mas não o porquê. Assim veremos os progressos mais marcantes da estática saírem bem mais da doutrina de Aristóteles do que das teorias de Arquimedes. Bom, esse foi o julgamento do Heim, mas isso não impediu que o Arquimedes fosse extremamente representado, a morte de Arquimedes é representada em mais de 50 quadros, só nesse site aí que eu dou referência para vocês, tem 50 quadros ou mais só sobre a morte de Arquimedes, que é o que é relatado no Plutarco, nas vidas paralelas, tem toda uma história lá que ele conta com detalhes a morte de Arquimedes. Tem 50 imagens só nesse site sobre essa questão. É uma pessoa que marcou muito também essa... É uma pessoa que deixou uma marca como um modelo, eu acho, essa questão do cientista absurdo sendo morto por um soldado e tal. Acho que tem uma questão que tem um certo apelo. bom, e aí a gente passa para... Dá um salto, um salto grande e vai para Bruges, na Bélgica, onde aqui tem a estátua do Stirling e vamos discutir exatamente o que está mostrado aí na estátua. A questão, esse problema, essa imagem eu tirei do livro do Mar, da Ciência e da Mecânica, e a discussão é qual a razão das massas AB e BC para que o sistema fique em equilíbrio. A resposta de Stephen é... Então, é... a resposta de Stephen por que que ele não está avançando, por algum motivo que não está avançando. A resposta de Stephen, agora foi, é a seguinte, a corrente pode deslizar sem atrito, é... quer dizer, ele faz a hipótese, a corrente pode deslizar sem atrito, a massa é uniformemente distribuída, e aí ele começa a raciocinar, se AB faz mais força que BC, a corrente desliza no sentido anti-horário, e aí essa parte da corrente substitui essa parte aqui e volta tudo ao mesmo estado inicial, ou seja, a corrente ficaria em movimento perpétuo, o que é um absurdo. Então, esse é um argumento reducto, redução ao absurdo, né, que, inclusive, foi mencionado na primeira palestra aqui do curso, né, então, o Steven conclui que o sistema inicial estava em equilíbrio, a razão das massas é a razão dos lados do triângulo. Essa prova, é claro que ela é extremamente poderosa, porque ela vale para uma infinidade de planos, né. Hoje, isso seria um problema relativamente simples de estática, onde nós colocaríamos um bloco aqui, um bloco aqui amarrado por uma 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 cordinha, né, com outro bloco aqui, a massa desse aqui seria MA, essa massa aqui seria MB, então, a razão das massas seria inversamente proporcional aos senos desses ângulos aqui, que a gente faria por mecânica newtoniana. Bom, e o nosso próximo personagem, então, o Galileu, que ele vai discutir o problema da Brackstroker, né. Ele está falando no livro do diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, e ele está discutindo da seguinte forma, essa tradução não é minha não, é do Mariconda, então, podem confiar mais. Segue-se disto a solução de um problema belíssimo, a saber, que dado um quadrante de um círculo e farei aqui no chão uma figura, eu acho isso lindíssimo, tem uma teatralidade nos escritos do Galileu, olha aqui, eu vou escrever aqui no chão, tem uma uma encenação, como seria esse quadrante de círculo a ser vertical com relação ao horizonte, de modo que se apoie sobre o plano no ponto C. E depois ele continua. Acrescentai uma outra maravilha, a saber, que os movimentos dos móveis cadentes feitos pelos arcos do quadrante a ser acontecem em tempos mais breves do que aqueles que se fazem pelas cordas dos mesmos arcos. É claro que esse resultado hoje nós sabemos que não está correto, embora a bolinha desça mais rapidamente pelo arco do que pela reta, não significa que o arco seja curva ótima, e é isso que nós vamos discutir bastante em seguida. O Galileu também fez outra afirmação incorreta que sobre uma corrente presa nas duas extremidades e sobre a ação da gravidade, ele falava que tomava a forma parabólica, como sabemos hoje, que é uma catenária. Provavelmente ele estava submetido à influência do seu tempo, que não reconhecia com curvas desimportantes qualquer outra curva que não fosse uma reta, um círculo, a parábola, e outras ônicas. Mas antes de entrar na discussão do problema da Bacchus Trocken, eu queria pensar um pouco qual era a situação intelectual da Europa nesse momento. Nós estamos, então, nesse momento no iluminismo. Aqui, eu escolhi duas imagens para dar uma ideia do que nós achamos que foi o iluminismo. Então, à esquerda, nós temos a capa do livro de Voltaire sobre a física newtoniana. É muito interessante que você veja que aqui tem o tradutor, alguém que está escrevendo, e aqui a luz irradia do próprio Newton e bate no espelho que representa a companheira, a namorada do Voltaire, que é Émilie de Chaclet, que, aliás, foi quem traduziu o princípio para o francês. O que eu saiba é a única tradução ainda hoje para o francês. Bom, sem entrar muito nessa questão, mas acho que é interessante a gente pensar que o iluminismo foi um momento onde, supostamente, a razão foi entendida como a fonte principal da legitimação da autoridade. Ela se desenvolveu em várias partes, em vários países da Europa e terminou, mais ou menos, na Revolução Francesa. Os desenvolvimentos intelectuais, filosóficos, levaram a reformas morais, sociais e, claro, supostamente, há duas revoluções, tanto na França quanto nos Estados Unidos. É uma marca importante de um distanciamento no período histórico anterior, onde era marcado pela autoridade religiosa, o poder absoluto e a censura. Não que, nesse momento, não tivesse, mas isso já não era considerado tão incorreto. E, para o nosso assunto aqui, claro que foi o momento onde apareceu o cálculo por Newton e Leibniz, que levou ao princípio variacional, que a gente vai ver daqui a pouco. E também foi a publicação, foi o momento onde foi publicado o livro de Newton, os princípios matemáticos, e a mecânica analítica do Lagrange, que são os dois livros definitivos sobre os quais se apoia a mecânica clássica. Eu quero dizer que eu partilho com o Langsons do entusiasmo pelo iluminismo. Isso atualmente não está muito popular, não, porque... Mas eu quero dizer que partilhando desse entusiasmo eu não nego a crítica que se faz hoje do iluminismo como ideologia da máquina colonialista europeia. Isso eu acho que é um assunto extremamente importante também, que também deve ser discutido. Outra questão interessante que estava acontecendo nesse momento foi a fundação das sociedades científicas. Aqui vocês veem a visita de Luiz XIV na Academia de Ciências em Paris. O patrocínio da pesquisa científica pelo Estado, tanto naquela época quanto agora, é baseado e era baseado na ideia que a pesquisa possa ser útil socialmente ou militarmente. E isso você vê aqui com uma certa clareza porque todas as grandes áreas da ciência da época estão representadas. Lá nas paredes que ficaram atrás aqui tem espécimes anatômicos, tem telescópios, esferas armilares e planos para fortificações que também certamente eram importantes para o Luiz XIV. Nós também vemos do lado direito aqui uma imagem do livro da história da Royal Society que foi inaugurada em novembro de 1660 e foi a primeira instituição pública oficialmente estabelecida com o objetivo de se consagrar à pesquisa científica. No centro, o busto do Charles II, à direita, Francis Bacon e à esquerda, o presidente da Royal Society na época. Bom, então esse era o ambiente intelectual do momento. E voltando à questão dos mínimos, vamos lembrar que nessa época a luz era considerada partículas e eram consideradas partículas e supostamente deveriam ser, eram compostas por partículas e deveriam ser descritas pela mecânica. e a lei de Snell já era conhecida há muito tempo. Então, o problema que se colocava é como deduzir a lei de Snell no quadro da mecânica. E aqui eu vou mostrar um cálculo do Fermat, que vai usar o princípio do menor tempo para deduzir a lei de Snell. Na realidade, eu vi a conta original que o Fermat fez no livro, acho que foi do Gass, que a conta estava feita com detalhe, mas eu achei melhor mostrar essa conta aqui, que normalmente está em todos os livros, que também é bem mais simples. E a ideia é que normalmente a gente descreve esse problema como o tempo mínimo que, por exemplo, um salva-vidas ele leva para socorrer uma pessoa que está se afogando, sendo que aqui ele anda, ele se movimenta muito rapidamente e aqui menos rapidamente. E aí você define esse tempo aqui, o tempo é a distância sobre a velocidade que é dada nesse meio por essa expressão, o tempo aqui é a distância sobre a velocidade que também é dada, você então tem o tempo total como função dessa distância. Você deriva e rapidamente, com um auxílio aqui, um pouco de geometria, você chega a lei de Snell. Lembro que o Fermat ele era um advogado, na verdade, acho que ele era um magistrado e era um filósofo natural amador francês. então, ele estabeleceu esse princípio, certamente influenciado também por Leibniz, que a natureza opera por meios mais fáceis e mais rápidos. Ele ficou ao mesmo tempo muito satisfeito e surpreso, ele obteve o mesmo resultado que Descartes para a lei de Snell, mas com a premissa oposta para Fermat a luz se move mais lentamente em meios mais densos. A gente pode pensar que Fermat talvez ainda esteja sob influência das ideias aristotélicas. No entanto, ele cita Galileu, que mostrou que a linha reta não era a trajetória mais rápida na queda de um corpo numa trajetória não vertical. a hipótese da velocidade da luz maior nos meios mais densos é uma hipótese lógica, pois se sabia na época que o som se propagava mais rapidamente num sólido do que no ar. Então, esse argumento reforçava a argumentação de Descartes. E Newton também pensava assim. Essa questão do tempo era do tempo mínimo e a questão da Bracistócrina era muito discutida e então é um episódio que é muito conhecido. Eu aprendi essas coisas vendo alguns seminários do Farina que o Johann Bernoulli publicou um desafio de novo a tradução é caseira mas deve ter tradução em português disso. Então, eu, Johann Bernoulli me dirijo aos matemáticos mais brilhantes do mundo. Nada é mais atraente a pessoas inteligentes do que um problema honesto e desafiador cuja possível solução vai conferir fama e continuar como um monumento que perdure. Seguindo o exemplo de Pascal Fermat e Settler espero obter a gratidão de toda a comunidade científica oferecendo aos melhores matemáticos de nossa época um problema que testará seus métodos e a força de seu intelecto. Se alguém me comunicar a solução desse problema proposto eu declararei publicamente digno de louvor. E o texto continua embora eu não tenha colocado aí o texto continua e ele fala de matemáticos que dizem que mostram que mostram os problemas outras pessoas já tinham resolvido antes ou seja ele está provocando claramente Newton. Bom as soluções então que foram apresentadas foram de Newton Jacob Bernoulli irmão dele Leibniz L'Hôpital e dele próprio. a gente sabe que o Newton teve uma pequena ajuda lá para ser ele publicou anonimamente mas teve uma ajuda para mudar a data da publicação e supostamente quando o Johann Bernoulli leu a solução de Newton ele disse que pelo leão se conhece as garras ou a pata na realidade a solução dele do próprio Bernoulli é uma solução muito bonita porque o que ele fez ele tomou aqui a lei de Snell e então ele fez a primeira conexão da mecânica com a ótica ele pegou a lei de Snell aqui agora o meio é o meio mais denso o meio menos denso e a lei de Snell está explicitada aqui e essa razão seno por velocidade é constante é constante na mudança de meios e a velocidade de uma bola que cai ele já sabia por galileu pelos trabalhos de galileu inclusive então o que ele fez foi supor que o a bolinha se deslocava e como ela aumentava a velocidade então valia em cada ponto essa lei aqui e o ângulo ia mudando é ponto a ponto e a velocidade ia mudando mas isso ficaria constante e com isso ele obteve a cicloide o cálculo não é muito difícil de fazer eu vou fazer de outra forma daqui a pouco mas antes de continuar eu queria mostrar que essa é uma perspectiva genial do 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 o que ele fez foi virou virar o argumento do 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 fermar de cabeça para baixo se a condição sendo sobre velocidade é constante e é constante é o resultado de se supor o menor tempo ou seja o príncipe fermar para a luz então começando com essa condição deveria resultar numa curva que teria o tempo mínimo de descida que é a cicloide e tem milhares de filmes e milhares de gifs no youtube mas esse aqui por exemplo é bonitinho você vê três trajetórias e a cicloide que é essa aqui ela é certamente a que chega é de tempo mínimo bom mas a solução de Bernoulli por mais interessante que ela seja ela é muito particular a questão da Bacchistock ela ela coloca um paradigma para um conjunto amplo de problemas e o problema agora ele vai ser refraseado vai ser reposto de outra forma imagina que você tem aqui um um ponto uma partícula assim desliza numa 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 curva qual é essa curva qual é essa curva para que o tempo seja mínimo bom então pela conservação da energia mecânica você sabe qual é a velocidade dela e você então agora vai supor que essa curva ela é ela tem uma 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 relação entre x e y uma função por exemplo x como função de y que você não sabe ainda qual é e a mas você vai supor que ela existe e a derivada dela é dada por isso e então você vai querer calcular o tempo o tempo é a integral da expressão da distância sobre a velocidade entre o ponto inicial e o ponto final o resultado é um número o resultado é um número aí você manipula um pouquinho aqui a distância divide todo mundo no caso aqui por por dy divide todo mundo por dy aí vai aparecer um x' aqui e o integrando então é esse é essa função aqui e observa que esse problema ele é muito diferente do problema que o Fermat e o Galileu se propuseram a discutir nesses exemplos do Fermat e do Galileu por exemplo você tinha que achar o valor de um parâmetro dentro de uma classe de funções pré-definidas o Galileu era o círculo Fermat as trajetórias retas e aí você tinha que determinar o ponto M lá no Fermat o ponto ótimo do jeito que o problema está colocado aqui é um problema muito mais amplo você tem que achar a trajetória ou seja essa função uma função que você não sabe qual é que tornará esse esse t aqui que é um número que vai dar no final um número o menor número possível esse aqui nós chamamos então um funcional por isso que essa notação aqui ela é para distinguir de uma função e uma função usual você dá um valor de x por exemplo y como função de x você dá o valor de x e recebe o valor de y aqui é um problema distinto a variável é uma função você vai procurar uma função cujo resultado dá um número que é o valor mínimo que você está procurando e nós vamos discutir em breve como resolver esse problema mas antes vamos pensar um pouco noutra questão muito importante para nós que é o princípio do trabalho virtual como nós já vimos o aristóteles ele propôs o princípio das velocidades virtuais naquela regra das proporções o Steven também discutiu isso ele diz que se ganha força se perde velocidade o Galileu também deu uma contribuição dizendo que apenas a velocidade na direção da força é que conta mas quem colocou o problema colocou o princípio do trabalho virtual no novo nível de generalidade foi o Johann Bernoulli ele então considerou qualquer número de forças todas em equilíbrio estático considerou o produto da força e da velocidade virtual na direção daquela força e o produto é a energia ele adotou a convenção de sinal como nós adotamos hoje nós chamamos hoje de produto escalar e no equilíbrio todos os produtos com sinais apropriados deveriam somar zero em todo em todo caso e aqui é um trecho de uma carta é uma carta dele é uma carta de Bernoulli Avarion onde ele que não foi publicada mas esse resultado não foi publicado mas na carta ele diz em todo caso de equilíbrio de forças de qualquer forma que elas sejam aplicadas em qualquer direção que elas hajam uma na outra a soma das energias positivas será igual a soma das energias negativas tomada positivamente talvez aqui tenha sido o primeiro lugar onde a palavra energia é mencionada nós vamos parar um minutinho para fazer um comentário voltando a questão da Brachistrokrana que o Christian Huygens ele ele estava preocupado com como fazer um melhor relógio o melhor relógio e ele tinha feito ele tinha uma patente do relógio de pêndulo mas ele não estava muito feliz com o resultado porque o tempo de oscilação dependia da amplitude e ou seja esse pêndulo circular aqui ele não era isócrano ou seja mudava o tempo de de oscilação dependendo da amplitude e isso levava a problemas nos relógios e a questão que ele se colocava será que tem um relógio de pêndulo que seja perfeito então ele ele pensou que esse pêndulo ele deveria percorrer uma trajetória aqui de modo que essa essa curva aqui fosse uma curva isócrana ou seja independente do ponto A que ele saísse o tempo de oscilação deveria ser o mesmo bom e ele encontrou que essa curva isócrana nada mais era do que a cicloide e ele inventou um relógio que está mostrado aqui no qual ele tem um truque o truque é o seguinte o pêndulo oscila entre essas duas hastes aqui essas duas hastes tem forma cicloidal estão representadas aqui e se você se você colocar um barbante amarrar um barbante aqui e for com ele encostado nessa nessa haste cicloidal aqui depois começar a mover o barbante lentamente esse barbante tem comprimento constante e ele não é extensível então se você começar a mover lentamente a outra conta do barbante de modo que isso aqui fique sempre colado essa parte aqui sempre fique colada enquanto aqui seja tangente então essa curva aqui também é uma cicloide e esse aqui a gente vê várias coisas interessantes primeiro um desenvolvimento matemático depois um movimento técnico de engenharia que era muito importante para o comércio da Holanda porque a questão pelo menos em tese a questão de você projetar um relógio que fosse preciso era algo muito importante para determinar a longitude nos navios bom então isso foi só um intervalo aqui entre o problema do trabalho virtual que nós vamos voltar ao trabalho virtual aqui eu vou dar uma aplicação moderna do princípio dos trabalhos virtuais o Bernoulli ele falou em palavras o que eu escrevi aqui usando os símbolos os símbolos aqui que a força vezes a distância num deslocamento virtual ela é zero só que essa força ela pode ter forças aplicadas e forças de vínculo então você vai supor que as forças de vínculo fazem trabalho nulo ou seja os deslocamentos virtuais eles tem que estar em harmonia com as forças de vínculo nesse sentido e portanto a expressão do trabalho virtual é essa aqui o produto escalar da força aplicada com os deslocamentos virtuais é zero e aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo simples moderno que foi tirado do livro do Feynman então nós temos uma haste uma barra essa barra não tem peso e ela introduz um vínculo ou seja uma condição cinemática entre essas massas e essa outra massa que quando a gente considera a corda as hipóteses usuais estão sendo feitas aqui a polia não tem massa o fio é inestessível etc não tem atrito nesse deslocamento aqui quando essa barra pivota em torno em torno desse ponto então o que o Feynman faz ele faz um pequeno deslocamento aqui um número fácil de calcular um número simples então é 4 centímetros se eu levantar 4 centímetros aqui então essa barra que tem 8 metros esse cara aqui vai levantar 2 centímetros e esse aqui vai levantar 4 centímetros e esse aqui vai baixar 4 centímetros e aí você faz esse produto aqui para todas as três forças essa força essa força e essa força então você ah desculpa essa força essa força e essa força aqui e o cálculo é 50 e o resultado a massa tem que ser 55 gramas o próprio Feynman também comenta que a beleza desse princípio é que nós podemos tentar deslocamentos imaginários mesmo que na prática a barra não possa ser movida e aí tem todas umas discussões 4 centímetros é pequeno o suficiente bom nessa escala os deslocamentos que são na realidade esse deslocamento aqui na realidade é um arco de círculo ele pode ser bem aproximado por um segmento de reta enfim esse tipo de discussão que está por trás dessa solução aqui e continuando o meu primeiro emprego foi na UERJ e o primeiro curso que eu dei na minha vida como professor de carteira assinada assim foi mecânica racional bom mecânica racional para engenharia as treliças uns 40 forças 30 torques etc mas nos livros de engenharia de vez em quando apareciam umas coisas muito interessantes vou mostrar uma para vocês aqui essa aqui é outra aplicação moderna do princípio dos trabalhos virtuais é um problema que eu tirei do livro que eu usava lá no UERJ que é o Merian Merian e o Kreis que é um livro padrão para engenharia e o problema é o seguinte o mecanismo de controle consiste no eixo em A que é girado ao se aplicar um torque M e de uma barra deslizante que se move na direção X move para cá contra a ação da força P o mecanismo é projetado para que o movimento linear de B seja proporcional ao movimento angular de A com X crescendo 60 milímetros para cada volta completa de A se o torque é 40 N por metro determine a força P no equilíbrio e aí de novo todas as hipóteses usuais despreze e atrito supõe que todos os componentes mecânicos sejam corpos rígidos com conexões ideais aí você aplica de novo aquela fórmula anterior que é a força vezes o deslocamento é igual a zero a soma de todas as forças só que agora você tem uma mudança que a força agora é o equivalente do trabalho virtual aqui para esse sujeito aqui é o torque vezes a distância angular então o torque vezes a distância angular e aqui a força vezes o deslocamento você a incógnita aqui é P você resolve e dá esse resultado aqui agora esse problema ele demonstra algo muito interessante muito interessante ele não pode ser resolvido pela mecânica newtoniana problema desse tipo caixa preta são muito comuns na engenharia e para você resolver esse problema isolar as partes e isolar as forças entender as forças você teria que abrir a caixa isso não é não é permitido então nós estamos trabalhando um pouco oscilando um pouco entre o problema dos trabalhos virtuais e a questão dos a questão da backstop estamos indo uma hora para um uma hora para outra e agora vamos voltar aqui para a questão do tempo mínimo que vou falar um pouco sobre esse sujeito aqui o Mopertus que eu acho interessante também para a gente entender como é que é o ambiente intelectual da França no início do século XVII ele era mosqueteiro geógrafo astrônomo amador biólogo moralista linguista e agrimensor ele foi para Lapônia lá na Suécia medir o comprimento de um grau no meridiano porque com isso ele poderia resolver a questão de que se a terra é achatada ou não nos polos a academia francesa da época era dominada totalmente por Descartes cuja teoria previa que a forma da terra era diferente da previsão newtoniana se a medida dele dissesse que a terra era achatada nos polos Newton estava correto ele ele em 1728 ele visita Londres e ele fica encantado pela física newtoniana e vai se tornar um ardente propagandista da física newtoniana na França isso é interessante que até o D'Alembert no discurso preliminar da enciclopédia ele diz o primeiro que ousou o primeiro entre nós que ousou se declarar abertamente newtoniano é o autor do e cito o livro do 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 ele acreditou que se poderia ser um bom cidadão sem adotar cegamente a física de seu país e para atacar esta física e era necessário ter coragem e hoje nós devemos ser gratos a ele também numa tradução caseira da minha parte e lembra que na época tinha a teoria dos turbilhões de Descartes que era a teoria aceita para descrever o funcionamento do universo segundo Descartes o movimento dos planetas era devido a esses relacionamentos entre os turbilhões de uma matéria sutil que ocupava os espaços intersiderais e enfim ele foi um dos primeiros a defender a visão newtoniana ele certamente influenciado por Newton ele tem essa ele impõe essa ele supõe essa simplicidade da natureza então uma certa quantidade de ação deve ser mínima e quando acontece uma mudança na natureza a quantidade de ação necessária para essa mudança deve ser a menor possível era uma tentativa de descobrir uma base racional e metafísica para a ótica geométrica e a mecânica newtoniana e o objetivo era dar um fundamento racional e teológico para a mecânica mas ele foi bem longe né porque ele dizia ele queria ter obter a prova da existência de Deus por uma lei física e aqui a gente vê o último vestígio da escolástica medieval né São Tomás de Aquino etc que o imperativo era concluir era conciliar fé e razão mais ou menos o que a fundação Templeton faz hoje nos Estados Unidos né disfarçadamente bom é e o Mopertiz então ele ele publica esse 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 princípio tem toda uma uma discussão que é bem conhecida com o Voltaire Voltaire foi extremamente agressivo né satirizou o Mopertiz de várias formas em vários livros enfim essa história bem conhecida a gente pode discutir se for o caso depois na hora da discussão mas o o o importante é que é que o o o importante é que o princípio de Mopertiz ele ele foi é é é é é trabalhado por Euler que é o que a gente vai discutir daqui a pouco eu quero dizer que é estudando para esse para esse para esse para esse seminário que eu observei que o Mopertiz realmente é muito controverso metade dos livros acha que ele ele não fez nada que ele não sabia matemática que ele não é relevante por exemplo o Goldstein Goldstein é bem negativo com o Mopertiz já outros livros tem uma visão um pouco mais positiva pelo menos no aspecto da ideia dele 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 ter colocado o princípio a questão e ter formulado esse princípio mas acho que todos concordam que ele que do jeito que ele elaborou era muito confuso Euler teve que ir lá e limpar o princípio bom então vamos ver aqui a contribuição de Euler bom aqui eu vou falar vou mostrar um cálculo mas a gente não deve se prender ao cálculo é só o cálculo é só para ilustrar essa figura aqui essa figura é o seguinte imagina que você tem uma curva e essa curva você quer é uma função que você quer maximizar ou minimizar você quer obter uma 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 extrema dessa função aqui essa função Y ela é dada e desculpa você vai encontrar e ela está dentro de um funcional que muito parecida com o que a gente achou lá na na discussão da Brach-Strocker muito parecida e aí o o que a gente vai fazer a gente vai essa curva aqui supostamente é a curva que dá o resultado que nós queremos chamada curva extremal como é que o que a gente vai como é que a gente vai trabalhar a gente vai imaginar uma curva e que é essa curva extremal aqui e ela é perturbada ela é variada por uma pequena quantidade que na realidade é dada por um parâmetro Y infinitesimal e essa curva aqui que ela é fixa nesse ponto e fixa nesse ponto aqui então aqui essa curva que vai ser somada a essa ela é zero por isso que ela é zero aqui nesses pontos que é colocado aqui e a gente então tem a curva tem a derivada dessa curva e agora esse funcional aqui que depende de Y a derivada de Y e de X ele vai depender agora de Y derivada de Y e de X mas também desse parâmetro Y e agora nós vamos derivar esse parâmetro Y igualar a zero e depois que nós tivermos o resultado nós vamos tender esse parâmetro do Y para zero então essa que é a ideia e o cálculo na realidade é simples eu vou deixar aqui nos slides mas isso tem em qualquer livro particularmente eu leio o livro do Klein e o livro do Lemos lá da UF que aliás é muito bom então o Nivaldo bom então o cálculo que você faz é você quer derivar você deriva aqui usa a regra da cadeia usa de novo usa algumas algumas manipulações simples que a gente está acostumado a fazer em cálculo não vou entrar nos detalhes e o resultado é que nós chegamos nessa expressão aqui então se essa expressão aqui ela para essa integral ser zero para qualquer função Y ela isso aqui esse objeto aqui tem que ser zero essa é o que nós vamos é o que nós vamos concluir e portanto nós temos a equação diferencial de Euler que é essa que é essa equação aqui onde Y Y primo são funções originais e são independentes de Y essa é a base do cálculo de variações a função Y de X é a função estacionária ou seja que vai dar o valor máximo ou mínimo para aquele funcional e quando a função de Euler é aplicada a sistemas mecânicos nós temos a equação de Euler que a gente vai ver daqui a pouco então eu volto aqui eu volto rapidamente ao problema da Brach-Strock e mostro aqui que nós temos exatamente uma função que depende de no caso aqui X como função de Y então ela está integrada aqui X como função de Y e está integrada em Y então eu vou trocar agora X por Y naquela expressão e eu chego então aqui o que eu vou fazer então é colocar aquela expressão que estava dentro da integral nessa equação de Euler que é exatamente o que está feito aqui essa é a função F que estava dentro da integral da Brach-Stroger eu coloco as equações de Euler modificadas adequadamente que eu tinha suposto X como função de Y faço as derivadas coloco nessa função chego nessa expressão e é tudo as passagens também de novo não são para a gente discutir com detalhe aqui então os slides são simples de fazer e o importante é que a gente chega nesta solução aqui ou seja o X é a teta seno de teta onde teta é esse ângulo aqui que é um parâmetro e também Y é também uma função de teta e você vê que quando teta for zero a gente tem esse ponto aqui e essa é a curva da cicloide a gente pode imaginar cicloide como imagina aqui uma roda de bicicleta que você marca um ponto no anel da roda da bicicleta e gira essa roda aqui encostando aqui e ao medida que a roda vai girando ela vai descrevendo esse ponto que você marcou vai descrevendo essa curva que está em vermelho aqui que é a cicloide bom e então esse 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 foi um problema digamos assim marcante né e emblemático do dos princípios variacionais mas vamos voltar agora ao princípio dos trabalhos virtuais só que agora para a dinâmica e o princípio dos trabalhos virtuais ele foi para a dinâmica ele foi proposto por D'Alembert o D'Alembert também é um sujeito antes de eu entrar aqui só comentar rapidamente que ele é um sujeito assim extremamente interessante ele ele era um órfão que foi abandonado numa igreja lá em Paris o nome da igreja inclusive é Jean Lerron ele pegou o nome da igreja depois ele foi criado por uma por uma família é humilde enfim ele era um filósofo e também como já mencionei é o editor da da enciclopédia ele meio que é considerado como o primeiro representante do positivismo e não gostava muito das questões metafísicas do 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 mopertiz então como é que fica o princípio de trabalhos virtuais para a dinâmica o que ele fez ele introduziu uma 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 força uma nova força chamada força de inércia que é uma força que aparece toda vez que tem uma massa acelerada então as forças a força total é uma soma nas partículas a força total menos essa força de inércia produzcá-la com um deslocamento virtual é zero essa força total ela é composta pelas forças aplicadas e pelas forças de vínculo de novo vamos supor que as forças de vínculo fazem trabalho nulo porque os deslocamentos eles são em harmonia com os vínculos e então nós vamos utilizar essa expressão aqui ou seja o somatório das forças aplicadas menos a força de inércia vezes o deslocamento virtual é zero é é simples mostrar que se todas as condições externas são constantes e as forças vêm de um potencial então é simples mostrar também a conta bem direta só usando uns truques de algébrico simples que nós temos um resultado familiar a soma da energia cinética e potencial se conserva para um sistema mecânico e aqui de novo eu vou mostrar uma aplicação moderna dessa desse enunciado é esse aqui é um é um é um problema simples de dinâmica né que é meio máquina de atude e a esquerda a gente teria uma solução da mecânica newtoniana usual de novo aqui nós temos as idealizações usuais não temos atrito corda e polia de massas desprezíveis corda tensa inextensível etc bom aí aqui eu mostro como é esse problema no esquema da do da Lambertiano no esquema da Lambert né o que é relevante aqui são as forças de inércia que são essas duas e as forças externas as forças aplicadas que no caso da observa que na massa C1 na massa M1 só tem a força de inércia e no caso da massa M2 tem a força aplicada que é o peso e a força de inércia e aí você imagina um deslocamento virtual né dessa forma e então essa partícula vai se deslocar na mesma da mesma forma as duas partículas vão se deslocar da mesma forma no mesmo sentido e as acelerações são as mesmas porque estão ligadas para um fio e a força aplicada é apenas o peso na na massa 2 e aí quando a gente coloca essa expressão que é a expressão do princípio de d'Alembert aqui é igual a zero temos esse resultado aqui observa que na massa 1 só tem a força de inércia e o resultado é o resultado conhecido usual de novo coisas interessantes os deslocamentos virtuais são ao longo da corda ou seja harmônicos com os vínculos a tensão da corda não é necessária para o cálculo que diferentemente da abordagem newtoniana ok você pode resolver esse problema eliminando a tensão mas a tensão ela tem que entrar em alguma hora quando você isola os dois corpos do lado esquerdo ela tem que entrar em alguma hora na hora da conta você pode até eliminar a gente normalmente faz isso mas conceitualmente ela é ela é ela é ela é ela é ela é enquanto que no esquema do D'Alembert não outra coisa é que é também interessante é que a massa m1 ela é acelerada mas a aceleração não vem de nenhuma força aplicada a força inercial i1 que está mostrada aqui é a única influência de m1 que vai acabar influenciando m2 o peso de m1 e a tensão na corda que age em m1 são irrelevantes para m2 desde que a gente supõe que m1 continue preso na corda etc que ela não que ela não bata na polia etc então o resumo aqui é que isso é evidência que a força inercial é uma força verdadeira e é igual a qualquer outra 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 força bom é aqui eu eu então avanço um pouquinho mais e discuto o princípio da minimação de Hamilton o Hamilton é o princípio da minimação de Hamilton ele vai observe que o princípio de Alambert é aplicado apenas num instante as condições mudam com o tempo então eu teria que em um problema dinâmico eu teria que aplicar o princípio de Alambert repetidamente e o que eu tenho que fazer então integrar o princípio de Alambert no tempo e determinar a trajetória que torna a integral estacionária e aí de novo eu vou pegar a expressão do princípio de Alambert integrar e vou é vou fazer algumas manipulações que dessa vez eu não vou nem mostrar mas elas estão em qualquer livro por exemplo no Langs estão no livro também do Nivaldo estão em vários livros aí e o que é importante é que as forças aplicadas devem surgir de uma função potencial por exemplo então todas as forças aplicadas devem vir de uma de uma expressão desse tipo quando você então coloca faz as hipóteses integra e você tem então que o que tem que fazer é minimizar essa quantidade T menos V e o princípio de minimação de Hamilton na realidade então é a variação dessa integral aqui LDT segundo Langsos o Hamilton produziu uma formulação matemática de um princípio que estava bem estabelecido pelas investigações fundamentais de Euler e Lagrange o processo de integração empregado por ele provavelmente já era conhecido por Lagrange o nome princípio de Hamilton cunhado por Jacob não foi adotado pelos cientistas do último século no entanto começou a ser utilizado nos textos mais recentes e na realidade que eu saiba quem deu esse nome mesmo recentemente foi o Feynman as equações de Euler-Lagrange então quando você minimiza esse objeto aqui a gente já sabe que vai acontecer essa função aqui essa Lagrange tem que obedecer as equações que a gente deduziu anteriormente e só para mostrar no caso mais simples possível quando você tem esse problema aqui que é o massa-mola e você tem a energia cinética energia potencial a Lagrange então é T-V quando você faz essa conta aqui a derivada de X a derivada de V e deriva de novo V você encontra a equação usual que nós estamos acostumados com a mecânica clássica mas as equações de Euler-Lagrange observa que elas são totalmente diferentes da abordagem newtoniana na abordagem newtoniana a gente diz que F é igual a MA mas isso agora é substituído por T contra a balança V e por que T-V uma contra a balança a outra mas deve agir em oposição uma a outra porque se uma reforçasse a outra teria um crescimento descontrolado da energia que é um resultado não físico se elas agem em oposição a diferença entre elas pode levar um valor estável para a energia e a diferença entre T e V é o que é importante e portanto V tem que ter um sinal negativo e de novo como eu falei para vocês essa apresentação ia ser basicamente uma discussão do Langsos o excesso de energia cinética sobre energia potencial é a quantidade mais fundamental em problemas mecânicos e avançando mais um pouco a gente chegaria à mecânica hamiltoniana antes de eu falar da mecânica hamiltoniana queria mencionar rapidamente que o Hamilton que ele nasceu em Dublín ele era uma criança prodígio aos cinco anos ele traduzia textos em latim grego e hebreu aos dezesseis anos ele estudou o princípio de Newton e a mecânica de Laplace e com 22 anos antes de terminar a universidade ele foi apontado como um professor infelizmente os anos finais da vida dele não foram muito bacanas porque ele virou alcoólatra mas ele se você estuda mecânica clássica o Hamilton acho que é o nome que está em mais lugares ao mesmo tempo e tem um antes antes de eu avançar aqui só comentar que a mecânica lagrangiana então como nós vimos ela depende de que e que ponto e a mecânica hamiltoniana agora ela vai depender de que e p onde o p é definido dessa forma e aí nós temos uma nova função que é a função hamiltoniana que nada mais é do que a energia total do sistema e e e a dinâmica do sistema é dada por essas equações aqui a dinâmica desse p e desse q é ela 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 conserva energia né em sistemas conservativos claro ela mantém a ação total minimizada ela é governada por uma função algébrica e para resolver as equações você só precisa diferenciar e substituir então elas são muito mais convenientes do que as equações de lagrange é são equações de primeira ordem e elas são fundamentais para discutir simetrias e teoremas de conservação que eu como já mencionei não vou fazer porque vai ter uma palestra especialmente para isso e também porque eu não teria tempo né e uma coisa fundamental fundamental do da abordagem hamiltoniana é que ela discute a natureza corpuscular das ondas e a natureza ondulatória das partículas pelo menos intui essa conexão que vai ser levada à frente por schrodinger e vai dar na mecânica na equação da mecânica quântica uma coisa que eu também vi do do hamilton que também todos os trabalhos do hamilton estão online que é muito bacana isso livres né então vou citar uma coisinha aqui ele ele fala a seguinte coisa embora a lei da ação mínima tenha sim atingido uma posição entre os mais altos teoremas da física suas pretensões a uma necessidade cosmológica no que diz respeito à economia são agora geralmente rejeitadas e a rejeição aparece porque dentre outras razões a quantidade que pretensamente seria economizada na realidade é frequentemente esbanjada na linguagem matemática a integral chamada ação ao invés de ser um mínimo é frequentemente um máximo e frequentemente nenhuma coisa nem outra embora ela tenha sempre uma certa propriedade estacionária né então de novo é aqui também foi uma tradução caseira né o inglês dele é bonito né então por exemplo nesse frequentemente esbanjado no original é often lavishly expanded de novo tradução caseira não me não me não seja muito rigorosos estou quase terminando e aqui eu vou dizer o seguinte eu tinha planejado muito nesse momento discutir a abordagem de Hamilton Jacob que no Langsus aliás é o capítulo que ele é o capítulo central né e tem até uma citação da bíblia que diz assim tire a sandália porque você está entrando em em terreno em terra sagrada né que sem questões religiosas tem um peso assim cultural muito muito forte né tira a sandália porque aqui o negócio é sério só que eu eu tentei entrar nesse lugar sagrado e tentei dois slides ou três slides sintetizar a Hamilton Jacob mas não funcionou não 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 tem essa capacidade então vou ficar devendo o o isso para o Marcos eu sei que ele ele estava querendo né ver a discussão do Hamilton Jacob mas eu não consigo sintetizar em dois slides toda a discussão é se alguém talvez alguém mais conheça mais o assunto possa fazer isso eu vou terminar é só mostrando uma coisa muito rápida sobre mecânica quântica que é como se faz a integral de caminho de Feynman a gente tem basicamente três grandes né versões da mecânica quântica a mecânica de Schrodinger a abordagem de Heisenberg e agora e sei lá desde os anos 50 a integral de caminho do Feynman a ideia é o seguinte na mecânica quântica agora estamos na mecânica quântica a probabilidade é intrínseca à natureza de modo fundamental então a probabilidade da partícula I de A até B ela é dada por uma certa amplitude A esse A aqui que você pode pensar que é a raiz quadrada dessa probabilidade é um número complexo e aí quando você faz esse cálculo que aliás eu faria expert nesse assunto né então você tem no cálculo da amplitude você tem que somar todas as trajetórias pesada por essa fase essa fase é o valor da ação em unidade da constante de Planck que é uma constante fundamental da natureza quando a partícula se move em princípio ela percorre todas as trajetórias possíveis longe da trajetória clássica que seria a trajetória do extremo da ação a soma se cancela perto da trajetória clássica ou seja perto do extremo da ação a soma é construtiva e a física clássica aí surge da mecânica quântica eu não coloquei esqueci de colocar aí mas isso aí está belíssimamente discutível no livro do Feynman sobre QAD de divulgação e aqui então eu termino citando algumas ideias e algumas referências para discussões em sala para o ensino médio então como eu falei para vocês o assunto é fascinante se vocês não acharam a culpa é totalmente minha é sempre uma discussão interessante em qualquer nível por exemplo o plano inclinado de Steven é uma discussão interessantíssima como resolver um problema mecânico se você é o redução absurdo aliás eu lembro que o Reinaldo na primeira palestra aqui ele falou que gostava muito dessas discussões de redução absurdo então esse é um problema eu acho que a discussão do livro do Feynman é acessível para alunos do ensino médio assim muito animados né mas não é muito óbvio e tem essas relações tem esses esses três artigos aqui que são bem interessantes e eles propõem uma discussão no nível mais básico né por exemplo é obtendo as equações de Lagrange usando cálculo elementar etc então esses tem tem muitas referências interessantes eu não sei muito bem até onde se poderia ir no ensino médio mas acho que tem gente que tem capacidade de tentar fazer essa discussão com isso eu termino e agradeço muito a atenção de vocês que ficaram até agora obrigado bom João é vou pedir a todos que abram seus microfones e a gente faz aquela salva de palmas para o João por favor todo mundo nada como os amigos presentes no João muito obrigado pela bela palestra com muita informação interessante algumas questões também muito muito provocadoras antes de passar para qualquer pergunta eu já vi que o Marcelo está com a mão levantada eu queria então só pedir desculpas para o Carlos Eduardo e para o Ildeu porque eu acabei não mencionando eles lá no projeto de física para poetas Carlos está aí na sala desculpa Carlos e o Ildeu vai ouvir isso em algum momento me desculpa por não ter mencionado o nome de vocês eu vou pedir para que vocês vão colocando as mãos aí e tal para eu ir chamando já tem a pergunta do Marcelo então Marcelo por favor já está com o microfone aí pode fazer sua pergunta ok obrigado Farina antes de mais nada João obrigado por essa ótima palestra muito muito interessante essa mistura de questões técnicas inclusive com a história sabe gostei muito aprendi várias coisas pela sua apresentação sabe o que eu queria fazer na realidade são três observações que me chamaram atenção durante a sua palestra a primeira é a seguinte você mencionou aplicações em biologia desculpe em engenharia em física eu só queria mencionar que como você fala em dinâmica você pode fazer aplicações em outras áreas como por exemplo em biologia particularmente na área de dinâmica de populações eu já vi vários trabalhos nesse sentido e nós estamos tentando aqui necessário que eu trabalhe com econofísica nós estamos tentando trazer esse tipo de abordagem para a economia da seguinte forma se você utiliza a ideia de dinâmica de população e trabalha com classes e trabalha sobre renda passando de uma classe para outra você pode utilizar o mesmo tipo de equações e inclusive você pode tentar fazer uma abordagem lagrangiana do problema eu na realidade eu tinha uma ambição no livro que eu acabei de escrever disse que o último capítulo era para ser dessa forma mas aí sabe depois de quatro anos e meio escrevendo o livro eu acabei deixando para quem sabe uma segunda edição então essa é a primeira observação a segunda observação é a seguinte quer dizer a sua análise da equação de olha-lagrange ela é muito interessante mas você tocou num ponto e saiu pela tangente desculpe dizer com certeza não tem dúvida você demonstrou que a situação é de extremo mas você não demonstrou que ela é de mínimo entende então você tem que ir para a segunda derivada isso é uma coisa que eu já percebi os livros de física não fazem ele chega com a equação de olha-lagrange dizem que é o extremo e aí afirmam que é mínimo mas não demonstram porque você tem que ir para a segunda derivada e aí o cálculo é mais complicado com certeza eu sei que os matemáticos eles fazem essa conta acho que eles chamam inclusive as equações não de olha-lagrange mas acho de jacob sabe acho que esse é o termo que eles usam então isso é só uma observação sabe que obviamente você mencionou é máximo mínimo e aí depois você saiu pela lateral com certeza não tem dúvida nenhuma mas é claro eu só quero chamar atenção porque é o tipo da coisa que passa despercebido particularmente para os alunos você faz a condição de extremo e aí você não demonstra que é o mínimo que pode ser mínimo ou máximo então é apenas para chamar atenção desse aspecto e o terceiro observação é o seguinte eu acho que a palavra é cartago e não catargo eu acho que teu R está errado obrigado é isso mais uma vez João olha obrigado pela palestra foi excelente está de parabéns valeu obrigado João enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas eu não estou vendo mais mãozinhas o Nelson está levantando o dedo mas não botou a mãozinha então por favor Nelson desculpe eu não estou vendo a mãozinha levantada pode fazer a sua pergunta Nelson obrigado João por essa belíssima palestra olha que eu não sou ainda a sua corriola foi excelente a sua palestra eu gostei bastante aprendi muito e eu vou compartilhar com a turma uma experiência muito semelhante a sua eu sou apaixonado pelos princípios variacionais e ao invés do livro do Langston o livro que realmente me impressionou quando eu entrei na biblioteca foi o livro que você citou do Jorgaard e Manderson ah sim é maravilhoso esse livro é maravilhoso eu olhei aquilo lá e falei é por aqui que eu vou mas ao mesmo tempo você fica muito frustrado porque aparece pouco mesmo na mecânica clássica por aí você aplica mas etc mas esse livrinho Variational Principles in Dynamics and Quantum Theory porque ele entra com a teoria foi um livro que realmente me impressionou bastante e como você é muito chegado também aos aspectos culturais da física a física para a poeta eu tive um prazer renovado com o princípio variacional quando eu assisti A Chegada The Arrival é um filme recente do Denis Villeneuve pois assista que é baseado num conto The History of Your Life do Ted Jean que eu comprei o conto só porque que é o seguinte ele diz que a coisa que impressionou ele é um princípio variacional como é que você parte de um ponto e já sabe onde chegar sem resolver só baseado no princípio e o livro vou anotar aqui vou anotar aqui que eu não conheço assista rapaz chama-se A Chegada a driver e o mais interessante que é uma chegada de de alienígenas mas não vão derrubar a terra nada eles querem se comunicar e é chamado a linguística para entender e um físico e o interessante é que os alienígenas falam em duas linguagens né são os eptapodes tem um do tipo A e do tipo B o do tipo B eles falam tudo ao mesmo como já coloca a resposta da frente porque ele já usa o princípio variacional interessante e aí ela só consegue descobrir o A aí o físico diz olha eu acho que existe você tem que usar o princípio variacional e aí ele usa toda essa história para contar o conto isso é uma coisa fantástica eu digo isso para os meus alunos eles não entendem muito bem não mas é uma coisa fantástica e a terceira observação que eu quero fazer é com relação a essa essa questão do ensino médico que eu tenho olhado muito com relação ao MNP para o ensino profissional que é a questão da ótica geométrica o Carlos sabe assim da minha bronca como a ótica geométrica é ensinada né é só aquele negócio de e o princípio de fermar é pouquíssimo abordado aliás tem um artigo de um na área de ensino aí de seis livros muito usados do ensino médio somente um fala do princípio do fermar na ótica e eu gostaria de saber com a sua experiência embora que já existe artigo que já existe artigo propondo o uso do princípio de Feynman para ensinar quântica no ensino médio tem umas aproximações já conheço três artigos que são aproximações e que dá ela não é tão fácil não tem que ser muito animado como você diz né e depois só para para finalizar esse meu interesse então eu queria que você falasse porque essa digamos assim esse essa ausência do princípio de fermar né seria pelo fato que não tem mais derivada ou sei lá de calcular mínimo e depois o meu depoimento também com relação ao uso da 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 princípio variacional em dois problemas que eu acho muito interessante primeiro a tese do Feynman de 42 né que ele diz o seguinte como nós não temos uma miltoniana para a eletrodinâmica então vamos usar a caixa preta inventar um princípio variacional isso em 42 numa tese que ele nem publicou né depois é que foi levando a 49 né e a outra que eu também me interessei muito que eu estudei foi Schrodinger quando ele foi propor a equação ele não quis colocar como postulado aí ele inventa uma uma lagrangiana e faz o princípio variacional então desculpa eu ter me estendido mas eu fiquei muito entusiasmado muito animado com essa sua palestra e eu gostaria de compartilhar com os colegas muito obrigado parabéns olha eu 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 certamente não não conhecia esse essa chegada aí mas vou ver inclusive a coisa que eu mais gosto é quando um amigo meu me 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 sugere um um filme porque as vezes eu vou ver filme com a minha esposa a gente passa meia hora mais que meia hora procurando qual filme que a gente vai ver vamos ver vamos ver e é muito bom já ter uma uma indicação né sobre a questão do da presença do princípio variacional na cultura tem uma coisa interessante também que ele ele foi discutido né a questão do doutor Pangloss foi discutido numa ópera né numa ópera do Bernstein que eu acho que é uma discussão interessante é o o musical Cândido né foi 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 levado numa ópera e aparece toda a discussão que eu não que eu não que eu não não quis puxar né da discussão do Voltaire com o Mopertiz e tal e toda toda essa coisa sobre sobre o ensino médio eu eu vou te ser super sincero eu acho que aqui nesse grupo aqui eu sou uma das pessoas que agora tá na moda falar isso né tem menos como é que chama voz lugar de fala eu não eu fui muitos anos professor de ensino médio mas eu era aquele professor assim bem bem careta mesmo que dava aula pelo 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 por aqueles livros de vestibular que até já esqueci o nome bem conhecido aí que enfim então eu 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 acho que a minha impressão é que é que o sistema que a mecânica newtoniana ela ela é tão dominante assim várias em várias áreas que as pessoas nem nem começam a discutir outras coisas é que os o princípio do trabalho virtual ele é muito na estática por exemplo é muito usado pelos engenheiros mas isso coleção do ramalho alguém falou aí é ramalho exatamente eu 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 resolvi todos os problemas do ramalho foi obrigado aí para quem comentou isso então eu acho que tem a física newtoniana tem esse peso primeiro porque de certa forma é mais intuitiva eu acho você pegar uma força empurra um bloco e você você ensinar pelo menos me parece que é mais fácil você resolver aquele problema lá da máquina de atitude que eu falei que eu mostrei é um esquema newtoniano embora talvez algumas questões complexas estejam escondidas ali debaixo do tapete mas parece mais simples fazer assim do que do que pensar no próprio sistema de d'Alembert por exemplo o princípio de d'Alembert que essas forças inerciais eu fiz questão de comentar isso porque eu acho que até para a gente que trabalha com física quando a gente pensa nisso no início não é tão óbvio as forças inerciais lá do princípio de d'Alembert então eu me refiro mais na ótica geométrica porque eu preciso de fermar por exemplo quando está no faio é trivial ser ensinado e o pessoal não ensina isso é só lente para cá lente para lá espelho etc eu aceito os princípios eu acho a demonstração do Herão lindíssima e ela é conceitualmente muito bonita nem isso mas eu sei eu sei que eu sei que na indústria por exemplo o pessoal que faz lentes sofisticadas na verdade usa o princípio de fermar para fazer o projeto de sistemas óticos complexos mas eu acho que tem pessoas aqui na audiência que poderiam comentar muito melhor se do ponto de vista assim de aprendizado se o princípio de fermar por exemplo na ótica seria mais simples ou talvez mais rico para um aluno do segundo grau eu não sei eu acho interessantíssimo aliás eu estou provocando seus colegas através de você ótimo então por favor colegas se manifestem porque eu realmente não 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 sou a melhor pessoa para discutir isso não para te falar a verdade acho que tem muita gente que trabalha com questões de ensino médio que poderiam falar melhor posso fazer um desafio ao contrário procurem em todos os cursos de licenciatura uma aula sobre ótica geométrica alguma disciplina que ensine ótica geométrica se vocês acharem a gente discute o princípio de fermar bom a provocação está lançada obrigado Nelson enquanto o pessoal vai pensando eu vou chamar chamar a penha que está com a mão levantada já há um tempo para fazer seus comentários ou perguntas por favor penha é meu comentário é sobretudo meu pertinho porque na verdade ele é uma criatura muito inteligente se você pegar o paper dele e ler bom eu sou da área então eu vou nos originais e leio é é muito simpático a maneira como ele usa o princípio os dois princípios porém é meio pobre ele só consegue resolver um probleminha bobo lá de colisão eu nem me lembro que eu li isso há mais de 20 anos atrás mas ele teve uma sorte na vida porque é isso que você falou que o pessoal caiu em cima dele agora você me esclareceu uma coisa ele cometeu o pecado de falar mal de Descartes meu Deus você fala mal de Descartes na França até hoje você é a guilhotina eles revivem a guilhotina isso mas enfim ele teve a sorte de ser lido por um sujeito chamado Leonhard Euler e que realmente é quem é porque o que Moperti faz é um pouco pobre mas se você é lido por alguém por um gênio e que vê a potencialidade daquilo o Euler pega os dois princípios de Moperti e os coloca no que ele chama de harmonia e daí ele obtém e essa harmonia dos dois princípios chega a equação de 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 Lagrange que obviamente é ele não dá esse título e nem chega a obter exatamente as equações mas ele chega ao princípio de que é a integral de de delta L menos delta T dt é zero é isso na verdade que ele chama de harmonia bom a razão pela qual eu estou falando isso é porque eu achei horrorosa não você mas o Manxos aquela demonstração que ele dá da interpretação física do T menos V porque se você tivesse lido esse paper aqui você teria visto eu não sei se está dando para ou se sai ao contrário ou eu que estou vendo não sei não 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 eu estou vendo eu estou vendo a harmonia entre os princípios do 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 repouso depois da ação mínima e da ação mínima pois é se você tivesse lido esse paper é você teria visto como o Manxos foi pobre naquilo porque esse paper mostra justamente como o Olha fez essa harmonia e é algo extremamente rico porque ele dá uma interpretação física ao T menos V ao delta de T menos V é todo o trabalho do Olha é achar uma interpretação física para isso então foi pela primeira vez na minha vida eu entendi porque procurava na minha vida porque que T menos V que energia é essa né eu sei que que é T mais V a gente sabe interpretar agora como é que você interpreta T menos V essa energia que é tão importante que dela se obtém as equações de movimento e o Olha chega a isso vendo a física do problema e é interessante que 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 essa harmonia nada mais é do que uma equação que você mostrou na sua fala que a gente obtém por uma conta muito grande é quando você pega o princípio de o Olha não usa o princípio pela Bair nem nem eu acho que nem tinha nessa época você tem você passa F menos MD2RDT2 igual às forças de vínculo as forças de vínculo são zero o princípio da Lambert o trabalho das forças de vínculo é zero é o princípio da Lambert o lado de cá igual a zero o trabalho do lado de cá igual a zero na verdade quando você passa essa conta para coordenadas PQ você vai obter justamente o que é essa harmonia do Euler só que o Euler não faz assim ele faz pensando o problema fisicamente porque ele não tinha ainda não estava pensando esses termos o problema mas é só para de certa maneira lamentar que você não tivesse lido esse paper não tivesse tido prazer de ver esse paper que esclarece o sentido físico de T menos L e corrigir aquela bobagem do Lanxos que eu espero que quando você der essa de novo essa fala você tire aquela parte do Lanxos aliás eu nunca gostei do Lanxos para essas coisas né bom era isso outra coisa bom quanto ao filme do Nelson Studer a primeira vez que eu vi um filme eu detestei porque você não entende um filme você tem que pedir as pessoas para te explicarem é porque você não entende depois eu revi passado um dois anos eu revi na TV já tendo pensado sobre ele e de fato o filme é muito bom até muito mais para os dois grandes atores né M. Adams um rapaz que eu esqueci o nome dele é um rapaz que eu esqueci mas é só isso tá não esqueça de ler esse paper não você vai adorar eu tenho que ler muita coisa na realidade eu preparando esse seminário aqui é que eu vi a extensão da minha ignorância né porque realmente é muito grande mas quando você entra no seminário não se esqueça quem vai estar na plateia é e se vai falar sobre algo que alguém da plateia trabalhou mas eu tô ferrado porque tem o Farina publicou um artigo muito interessante no American Journal o Wildeo publicou dois reviews sobre sobre o princípio variacional você publicou vários artigos eu tô eu tô eu tô frito né não tenho é aquela história do 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 sacristão dizendo como vai como o vigário vai rezar a missa mais ou menos isso então o sacristão tá aqui quieto só que o sacristão vai falar uma coisa o argumento do 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 langsos que o o que eu dei que o sinal é t menos v o sinal v tem que ser negativo eu acho bacana eu acho bacana porque ele ele aquele argumento de que você teria um uma espécie de reação em cadeia né se se o v e o e o t apontassem pro mesmo lado e os dois crescessem indefinidamente acho que um argumento interessante assim né mas é claro que você provavelmente vai ter argumentos bem talvez mais interessantes eu não sei olha olha bom é bem depois passa então esse artigo pra eu divulgar pros alunos também tá e eu tô vendo aqui o Carlos o Carlos Eduardo por favor Carlos abre seu microfone aí faça seus comentários perguntas é eu tenho dois comentários uma pergunta não sei se vai ter tempo pra tudo mas enfim o primeiro comentário é sobre o uso de princípios variacionais no ensino básico não vou dizer ensino médio mas por que não uma física uma etc na verdade há um um físico o Taylor eu creio que é do MIT você até citou alguns trabalhos dele isso ele tem editoriais do American Journal tem um editorial dele no American Journal chamado chamado a ação só que a ação dele é a ação da 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 uma ação digamos mais física não é uma ação mas existe um livro bastante ouço tem umas 560 páginas escrito por um grupo português que se destina em grosso modo a uma digamos física uma mas talvez até a um ensino médio um pouco mais sofisticado mais ambicioso eu fui emprester esse livro eu não me lembro o nome nem dos autores mas eu lembro de ter emprestado para o Marcos Vinícius que está assistindo aí por um seu dano e ele como prova de ser uma pessoa muito bem educada ele devolveu esse livro que é raríssimo ou talvez ele não tenha gostado não sei a conexão do Zoom do Marcos acabou de cair o aviso é eu estamos escutando estamos 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 vamos escutando inclusive bom se você lembrou e estiver comigo vou ter que devolver não não está comigo está comigo eu me lembro que quando você foi dar o curso de mecânica eu acho que para o mestrado eu tinha mestrado você ficou curioso mas enfim esse é o ponto de um jeito de um livro interessante mas há tentativas nesse sentido se são bem ou mal sucedidas eu não sei nunca vi um relato de uma aplicação dessas ideias mas elas no mínimo existem respondendo um pouco a provocação do Nelson sobre o princípio de Fermat em ótica eu devo dizer que sempre achei a ótica um tema fascinante aliás eu sempre ficava indignado quando o Nelson se referia aquilo como coisa optometrista só quem se interessa a prática geométrica hoje em dia é optometrista nunca esqueci esse insulto que o Nelson dirigiu também não pensando em mim mas a todos aqueles que acham muito de ótica geométrica mas não é uma coisa trivial o princípio de derramar na ótica geométrica é mais do que achar o caminho mais curto entre os dois pontos se você botar uma lente e pensar nos raios que saem de um foco e chegam no outro do outro lado todos esses raios chegam ali do mesmo tempo como é que se aplica o princípio de fermar se é uma situação em que qualquer rai faz o seu percurso no mesmo tempo é uma discussão bacana que mostra que esse tema provavelmente há bem explorado mesmo nas referências em que a gente digamos encontra alguma menção mas é eu confesso que é uma maneira muito rica claro até por esse aspecto surpreendente de explorar a coisa o outro comentário que eu tinha diz respeito ao T-V que a Penha falou lá o Lantz também é interessante como se pensou historicamente como o Euler pensou como o próprio Lantz pensou ou pensou que os outros tinham pensado mas hoje modernamente a gente tem outras formas de ver isso assim como o João mencionou que a gente vem da mecânica quântica entende de onde o princípio da minimação da ação estacionária surge mas a gente não entende lá da mecânica quântica porque que a ação é escrita em termos de T-V aquilo é tabado não é isso é curioso que o T-V hoje olha jamais saberia isso a gente pode saber que pelo menos um problema gravitacional problema de um corpo se movendo em um campo gravitacional o T-V surge de um de um aspecto relativístico do problema mesmo na física clássica na física não relativística se você fizer um princípio variacional que era um dos favoritos do Feynman do Landau etc que um corpo se move de maneira a maximizar o tempo próprio o relógio se move do modo que quando chega no C-T ele está marcando o maior tempo de viagem possível você tem um efeito relativístico associado à velocidade com que esse objeto se move o relógio vai bater mais ou menos mas tem outro efeito relativístico se ele está se movendo num campo gravitacional quanto mais alto ele for mais rapidamente vai bater esses dois sinais trocados nos crescimentos correspondem à energia cinética que tem digamos que está associada à dilatação do tempo devido ao movimento e a energia potencial gravitacional que está associada ao fato de o relógio bater mais rápido se está mais alto no campo gravitacional um potencial gravitacional maior é essa diferença que relativisticamente explica o T-V obviamente olha eu não poderia saber isso não dá para eu antes que eu desse mas acho que quem percebeu isso mesmo para variar foi o Fábio essa é uma das coisas interessantes temos que ver na verdade se você generaliza a partir da relatividade vem se você generaliza a partir da gravitação aquele sinal de menos vem da da relatividade mesmo numa situação onde não tem relatividade em primeira ordem você está na ordem zero digamos assim isso está nos livros está nos livros dele no Lectures não estou ouvindo desculpa está no livro está nos livros do Feynman as Lectures em Physics ou está no outro você sabe a referência eu tenho um artigo belíssimo de um gente chamado Alicia Huggins publicado no Physics Teacher onde ele faz essa discussão e atribui o grosso dela ao Feynman aí eu posso posso passar agora eu tenho acesso direto mas posso passar isso para quem quiser mas é uma discussão muito curiosa ela mostra como a compreensão que a gente tem hoje revela aspectos que pareciam postulados mas na verdade postulados mais básicos chegam a esses não tão básicos parece interessante o sinal de menos vem que um relógio mais alto bate mais rápido e um relógio mais mais veloz bate mais lentamente é isso que troca o sinal de terror no caso gravitacional aí você generaliza para qualquer potencial e pronto na verdade a pergunta que eu tenho é que quando você vê o princípio da mecânica formulado variacionalmente você vê que bem ou mal sumiu o conceito de força não tem força na equação de olhos ela grande você pode definir uma força no final do história mas lá no início não tem força nenhuma com certeza quer dizer isso na verdade até tem a ver com o filme que o Nelson mencionou a chegada a chegada é muito mais um filme sobre linguística do que sobre princípios internacionais existe um princípio ali chamado princípio de Saterwolf que os linguístas conhecem bem segundo o qual a sua linguagem determina o que você percebe à sua volta isso parece que não é muito verdade não é linguística mas durante muito tempo uma discussão e tudo isso é a ponta atrás desse filme mas é curioso que se você vai para um método variacional você não acaba adivinhando forças a sua linguagem te pede de ver forças você vê outras outras coisas e a minha pergunta é isso isso foi percebido em algum momento nesse seu estudo de desenvolvimento histórico alguém disse isso em algum lugar isso foi surgindo ou você ou a Penha ou outra outra pessoa o Ricardo ou a pessoa versada em história se tiver algum comentário nisso eu precisaria muito até que ponto o conceito de força que no final da mecânica quântica quase sumiu com a mecânica quântica como é que ele já estava se avanecendo com a mecânica variacional essa é a minha pergunta existe referência a isso no que você andou lendo? não sei não sei aonde aonde se houve se houve um momento mas é claro que na mecânica lagrangiana o conceito de força fica realmente muito menos importante claramente e isso foi 1700 e qualquer coisa então de lá pra cá eu acho que tem essa tendência tem essa tendência de cada vez mais os princípios variacionais ficarem mais importantes na física moderna agora aonde aonde onde houve se houve assim uma transição eu não sei onde aconteceu isso talvez a Ana Penha queira comentar eu não sei o comentário que eu queria fazer do algo que o Carlos falou ligando a queda foi assim que o Euler chega ao sinal menos porque segundo ele o delta V pra ele é altura ele chama de altura é ele fala Lothar Lothar é aí você vê o que ele está pensando porque ele 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 aplica os princípios da mecânica o que ele chamava de princípios da mecânica é V2 proporcional altura então ele põe o delta T V2 delta T proporcional altura mas aí o sinal porque aí passar de trabalho para potencial por isso tem esse sinal menos aí então fica menos delta V se você me permite um comentário me chama atenção que quando a gente trabalha em relatividade geral você consegue escrever a lagrangiana utilizando a própria métrica e como a métrica é pseudo-hrimaniana que você tem aquele sinal menos diferenciado da parte espacial e da parte temporal você escreve a lagrangiana com sinal menos também e funciona essa é a realidade então curiosamente você vê o sinal menos aparecendo até mesmo na relatividade geral diretamente numa formulação geométrica do problema bom eu acho que o Canan queria fazer um comentário não é Ricardo só um comentário o Carlos o Carlos perguntou onde de repente poderia ter uma uma coisa mais explícita da 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 questão do sumiço do conceito de força eu não não estou certo também dessa história mas eu apostaria que no Hertz no trabalho do Heinrich Hertz sobre os princípios variacionais da mecânica eu acho que ele ele escancara isso ele fala a gente não precisa do conceito de força e enfim com certeza deve ter antes antes disso também mas eu acho que talvez no Hertz isso está bem está bem escancarado se me permitir um comentário agradeço o João pela pela apresentação pela palestra o tema realmente é fascinante eu concordo plenamente com ele eu queria falar duas coisas rapidinho uma é que eu concordo com a Penha eu não fui tão a fundo como ela no trabalho do Maupertui mas ano passado eu dei uma lida no original do Maupertui e tem que concordar com os críticos ele tem uma definição de ação muito massa vezes velocidade vezes distância percorrida e aí ele usa isso de maneira nada coerente para resolver problemas diferentes e o mar no livro que o João você citou acho que em alguma época na sua apresentação o mar o mar acaba com o Maupertui ele mostra exatamente porque quando ele quando o Maupertui vai olhar o trabalho do problema da refração aí ele usa o princípio então realmente a ideia ficou mas você vai ver o que ele está está muito confuso uma outra coisa que eu acho que de repente é um convite não sei se eu recentemente encontrei um livro de um professor da Universidade de Colorado Boulder o cara chama John Bonn é bem fácil é tipo John daí o sobrenome dele é Bonn só com B e ele escreveu um livro Students Guide to Analytical Mechanics é uma série tem uma série da Cambridge University que eu acho que é Students Guide mas eu recentemente fiquei pensando nessa coisa como é que você introduz conceitos da mecânica analítica por exemplo para alunos de ensino médio e eu fiquei muito muito impressionado com a exposição dele como ele consegue eu acho que ele tem umas ideias ali que também que são acessíveis talvez para ensino médio mas certamente muito úteis para quem aprende mecânica analítica de uma maneira muito formal mas a pergunta que eu queria colocar para o João especificamente é o seguinte eu andei pensando sobre isso também e o John tem uma abordagem a pergunta é a seguinte vamos supor que a gente queira demonstrar as equações de óleo e lagrante você pode falar olha como elas são úteis você resolve um monte de problemas mas você quer saber como é que você chega nela e tem dois caminhos que aparentemente não estão muito relacionados porque eles são maneiras muito diferentes de pensar o princípio de D'Alembert ele é mais ele é mais físico vamos dizer assim porque você está falando de mesmo aquela coisa estranha de deslocamentos virtuais eles são congelados no tempo mas ainda assim você tem uma meio que uma imagem física e tem essa outra que você fala assim não tem uma tem uma função que é mínima extremo que ela é estranha porque parece que ela não tem um fundamento físico né se a pergunta seria se você tivesse que optar para uma demonstração das equações de olha lá grande para uma só você iria via princípio de D'Alembert ou via princípio de minimação eu gosto do princípio de D'Alembert eu acho que ele é que ele é que ele é ele funciona bem eu acho que ele tem ele é ele é bem colocado né e ele generaliza bem para a estática também então eu acho que ele que inclusive o Lantz de novo para falar aqui a pena o Lantz faz essa demonstração sai do princípio de Alander coloca as coordenadas generalizadas e aí obtém as equações de Alê-Lagrange de um jeito muito bacana eu gosto desse método esse método também é o jeito que eu acho que o Simon faz se não me engano o Simon também faz isso que aliás eu estudei o Simon com a Penha então eu acho que esse jeito pelo menos na abordagem inicial de um estudante assim de física básica eu acho que é bom ele é simples e funciona bem me parece que é o melhor jeito de você introduzir não sei aí você nem precisa muito entrar no cálculo valiação acho que é isso mas tem muita gente aí que dá aula de mecânica e talvez tenha outras opiniões João obrigado caramba pela pela pergunta eu vou pensar também nela como que eu se tivesse que optar eu não estou vendo nenhuma mãozinha o Nelson levantou é que o Nelson você não põe a mãozinha me desculpe eu nunca vejo a sua mãozinha levantada no chá eu tenho a mãozinha ó tá vendo sim Farina é o seguinte como moderador eu peço a você que como o meu nome foi citado eu mereço uma réplica claro claro você pode falar quanto quiser brincadeira com o Carlos porque eu quero fazer uma defesa aqui eu não sou contra a ótica geométrica eu acho uma coisa que deve ser ensinada o que eu discuto com ele é a forma como ela é ensinada os professores do ensino médio usam os livros didáticos que tem seis sete capítulos sobre a ótica geométrica de todas as lentes convexas curva todos os espelhos todas as equações dos fabricantes de lentes tudo e aí quando chega na parte para explicar interferência de fração aí é um capítulo é nem capítulo e eu acho que é uma questão de o que você deve dar ênfase no ensino médio só isso tem trópica um minuto Carlos não só para dizer que eu concordo inteiramente com ele você está provocando você é uma pessoa ótima de provocar ele reagiu que tem toda razão certos temas são vintenjados não pelo seu interesse em si pela maneira que são outros que é um dos meus prediretos é cinemática cinemática é uma xingada de tudo que não presta provavelmente com razão mas pelos motivos errados pela maneira com que ela é apresentada um monte de problemas que são de problemas matemáticos são até interessantes não tem quase nada mas se você vai para a cinemática enquanto questão conceitual você vai ver a riqueza que aquilo tem enorme é o mesmo problema da lógica geométrica não é o interesse intrínseco é a maneira como ele é apresentado não concorda sinceramente com o Nelson você discordou só para despertar a discussão bom obrigado Carlos obrigado Nelson nós temos mais seis ou sete minutinhos no máximo e bom eu não estou vendo mais nenhuma mão levantada pelo menos eu queria fazer um comentáriozinho rápido bom primeiro adorei a palestra viu João mais uma vez muito obrigado eu queria dar uma informação sobre a catenária você falou do Galileu o Galileu achava que era a parábola e a primeira pessoa que eu saiba que mostrou que não era a parábola foi o Huygens aos 17 anos por volta de 1646 e eu estava até catando os livros aqui da obra do Huygens e eu acho que ele fez isso eu não tenho certeza mas eu acho que ele fez isso analisando um problema que porque na catenária você tem a mesma quantidade de massa para cada mesmo delta S de comprimento de arco se você pegar um fio sem massa e pendurar várias cargas de mesma massa igualmente espaçados em X o que você obtém é uma parábola então eu acho que o Huygens mostrou que esse problema é que dava parábola e portanto a catenária não poderia ser a parábola então foi o Huygens o primeiro e o Huygens mas lá em 1690 junto com Leibniz e outros caras resolveram e o nome catenária acho que se deve até ao Huygens se eu não estou enganado e só mais uma coisinha para terminar eu tenho uma conjectura que é uma pergunta para vocês aí da história que é o seguinte você mesmo João botou um texto hoje da Braquistócruna quando o Johan Bernoulli propõe o problema e ele cita explicitamente o Pascal e o Fermat e curiosamente a solução dele é usando o teorema de Fermat e a resposta é a cicloide que foi tão estudada por Pascal então a minha pergunta para vocês é a seguinte será que ele estava dando uma dica assim como a gente quando faz um problema propõe um problema dá dicas ele ter citado explicitamente o Pascal e o Fermat foi dando dica que era cicloide você por acaso o que vocês acham disso e repito a gente tem só mais cinco minutinhos senão a Dani vai matar a gente porque ela tem que usar esse zoom numa aula não é isso não Farina eu queria dizer também que o Marcos Vinicius tem uma pergunta ele não conseguiu levantar a mão mas ele queria falar ah tá ele não conseguiu botar a mãozinha ali beleza João então se quiser nem comentar a minha pergunta ou a gente foi mais para pensar todo mundo mesmo eu não tenho eu não tenho ideia eu não tenho ideia eu não conheço tanto a história daquele período não realmente mas é uma hipótese plausível tá bom depois a gente pensa nisso vamos passar para a última pergunta que eu pediria para a Dani fazer o favor de ler que seria do não ele está aí por favor Marcos direto de Varginha ah não não está em Varginha está no Rio Marcos por favor faça a sua pergunta claro João muito obrigado pela palestra um assunto complicado profundo que você apresentou de modo didático instigante eu tinha só uma perguntinha depois de agradecer agora que era o seguinte o princípio da alavanca tem a demonstração da mecânica de Aristóteles em que a dinâmica não é correta não é dinâmica nossa de Newtoniana mas a demonstração é logicamente conclusiva e tem substância e a demonstração do Archimedes você citou como puramente matemática eu ouvi dizer eu já li acho que no Dick Tenhoys que a demonstração que o Mar Ernest Mar falou que a demonstração do Archimedes simplesmente tem repetição de princípio agora eu nunca li realmente o Mar para saber se é verdade na verdade logicamente ela não demonstra nada porque ela usa aquilo que ela quer demonstrar você examinou esse problema? olha o que eu li eu achei a demonstração extremamente interessante da alavanca mas certamente a minha competência não chega perto de quem você você citou se ele é o que Ernest Mar fala a respeito da demonstração? não não acho que talvez esteja lá realmente que eu não li também ok obrigado pensei que você fosse me tirar essa dúvida não eu não li eu li bastante coisa do Mar bastante coisa mas ele é um livro bem extenso eu também não li tudo ok muito obrigado bom muito obrigado Marcos pela pergunta foi um prazer vê-lo no Zoom espero que você agora assista pelo Zoom gente eu sei que a discussão está muito bacana porque realmente foi como o Marcos disse muito instigante a sua palestra João mas infelizmente a gente precisa encerrar eu pediria então que as pessoas que tivessem ainda perguntas e tal entrassem em contato direto com o João tenho certeza que ele vai ter prazer em responder as perguntas e discutir então gente mais uma vez muito obrigado a todos todos que estão nos assistindo pelo Zoom pelo YouTube e boa noite a todos Dani por favor pode dar um encerramento aí e